Até se vocês me permitirem, eu queria voltar muito brevemente à questão dos militares também. Quando Bolsonaro promove uma visão do nacional, da ordem política e social, que ela é excludente não só dos de baixo, mas ela é também muito seletiva nos alinhamentos. Então, a gente pensar na Globo hoje e lembrar no modo como Bolsonaro e o bolsonarismo se alinharam a outras empresas de comunicação e a como isso é feito. O Bolsonaro e o bolsonarismo não chegaram a um ponto de exercício de hegemonia em que o que eles dizem que é o todo é aquilo que funciona em termos de convencimento social ou de absorção dos diferentes interesses empresariais e políticos do país. Eles não chegaram, para a nossa esperança no futuro do país, o bolsonarismo não é hegemônico. Ele é um risco importante. E por que eu quis trazer os militares de volta? Porque algo que me parece que ocorreu e que dificulta a ação militar golpista é o fato de que é claro hoje no ambiente político que a gente tem para diferentes atores sociais que os militares são parte. Os militares não promovem os interesses do Brasil, esses militares alinhados ao bolsonarismo. Eles são parte. Então, no controle sobre as urnas, na tutela da política, nesse papel que eles estão querendo exercer de uma espécie de poder moderador, eles são parte do bolsonarismo. E eu acho que nisso os meios de comunicação foram muito importantes mesmo, de novo fazendo a costura, porque a gente tem um ambiente de debate político em que é muito claro que há um alinhamento e que o bolsonarismo defende interesses específicos, inclusive desses próprios militares que ganharam espaço de poder político e que ganharam vantagens econômicas durante esse período. Eu acho que a gente tem realmente os limites de Bolsonaro e do bolsonarismo expostos com muita clareza nesse momento que a gente está vivendo. Se a gente olha para o Jornal Nacional, se a gente olha para a participação dos militares. E só para lembrar uma coisa, Eliara, Nassif, eu acho muito positivo que o TSE tenha articulado de maneira que a gente tenha diferentes organizações envolvidas na observação das eleições no Brasil. Porque nós tivemos só a UEA, se não me engano, nas eleições anteriores, e nós temos, se eu não estou enganada, sete diferentes organizações participando comissões de observação do processo eleitoral no Brasil nesse ano. Isso também é muito importante, porque expõe, a partir de diferentes olhares e registros que vão circular nacional e internacionalmente, a percepção sobre o que está se passando no país.